Música O senhor quer pra sua cidade? Organização nos centros da cidade, onde está a maior bagunça. O senhor quer pra sua cidade? Meu mundo, eu acho que a gente está precisando na área de saúde para melhorar a saúde, segurança e educação. O que você quer pra sua cidade? Mais segurança, um trânsito mais livre, saneamento básico, essas coisas que a população possa ter mais acesso. O que você quer pra sua cidade? Mais segurança, saúde até que está melhorando, mas ainda precisa melhorar mais. Também os trânsitos estão muito intensos, essa também é resolver essa situação.